Oooooolá, Professional Minecrafters, sejam bem-vindos para o... Meu, quase dei uma espadada no cavalo, meu Deus do céu, brabo. Excelente, veio começar. Brabo e Jujuba, pelo amor de Deus. Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio da segunda temporada. E resgatamos Belinha e Cocô, hum. Aliás, Cocô, vem comigo. Belinha, sai daí, Belinha, tá maluca. Belinha. Ih, a Belinha tá pistolou aqui, hein. Caraca, tá doidona. A gente precisava dar uma... parabéns, Bruno. Eu só pulei, ué. A gente precisava botar a Belinha numa casa decente, né. Que ela tá aí toda desguarnecida. Ô, gato, sai daí, gato. A gente pode colocar uma cama pra ela? É, a Belinha não dorme em camas. É, dorme sim, se tu colocar a cama pra ela, ela vai ser a Bela adormecida. Oh, meu Deus, a Belinha adormecida. Nossa. Nossa, eu amei, eu amei. Vamo fazer... vamo fazer uma beliche pra ela. A beliche da Belinha adormecida. A Belinha adormecida não é beliche, moleque. Caraca, só piora, mané. Ó, tô colocando aqui o Cocô. Não, só melhora. Botei a colherinha dele marrom, gente. Olha que lindo que ele tá. O Cocô e o Espirro reunidos mais uma vez, eu amo demais. Gente, esse é o amor da minha vida. Ainda tá ali, ó. Ó o perdigoto aqui atrás. Ai! Bom, temos que nos preparar para a batalha final. É o penúltimo episódio e quinta-feira nós vamos enfrentar... que isso, cara. Tô dando poupa pro cachorro. Moleque, eu tô fazendo o maior desafio do jogo. Nós vamos ter que enfrentar o Mistério Sombrio. Eu não sei como isso vai ser, o que que vai acontecer, o que que o Mistério Sombrio vai querer. Mas, vamo pra porrada. Só vamo. Olha só, o maior desafio do jogo que eu tô fazendo, ó. Hum, o que que cê tá fazendo, Bruno? Aqui, ó. Olha como é que eu consigo andar em cima da cerca, moleque, olha isso. Uaaaaaau. Ó, ó, ó. Ai, ai, não, 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 me derruba. Ai, ai, me derrubou, você, sacanagem. Caiu. Caiu, caiu que nem cocô mole. Caiu que nem cocô mole. Eu tava tomando deflect. Calhaçada. Bom, a gente tem algum a fazer pra gente poder enfrentar esse saco de fezes e vencer? Sim, sim. Temos que ir fazendo uma beliche pra Belinha. Ah, tá bom. Não, eu tenho, eu tenho. Você se preocupa com essa parte aí, então. Isso. Eu realmente tenho. Que que cê tem que fazer, Bruno? Pegar trigo. Trigo. Boa, moleque. Mas não tem, tem só... ah, lá da minha casa. Boa, boa, muito boa. Olha, eu vou tentar levar a Belinha lá pro... Pera aí. Vem cá, Belinha. Vou tentar levar ela lá pra aquela moradia, né, vamo ver se ela vai gostar. Eu ia falar não tem trigo. Não tem trigo. Só tem um estádio. Pelo amor de Deus. Ó, aqui o Mel já tá até... Já vou deixar ela aqui. Vamo ver se ela vai ficar, né. Se ela vai entrar nessa... Só que tá cheio, velho. Ô, ô, Mosca, vê se tem uma fogueira ali no depósito. Se não tiver, faz uma. Tá bom. Ela entrou? Dá uma fogueira. Ela entrou? Não, tá aqui em cima. Ô, Belinha. Pra onde você tá indo, minha filha? Ô, Felipe, você que é o cara. Vamo ver se você tá com Minecraft em dia, hein. Como é que faz uma fogueira, hein? Vamo ver. Moleque, tu tem que botar carvão com... Percevejo e... Ah, ela entrou. Ela entrou, yes. E um... Se safou, hein. Se safou, hein. É, uma pitada de pimenta do reino. Aliás, falando de pimenta do reino, eu estou com a camiseta azul do Espirro no bolso. Pra quem quiser, link na descrição pra você poder comprar a sua. Tá aí um presente de Natal inesquecível. Link tá aqui embaixo na descrição. Conseguiu? Tá falando comigo? Não, com o Otávio. Ué, você... Tu conseguiu a fogueira? Consegui, consegui. Traz pra mim, cara. Tô... eu tava fazendo aqui, cara, porque assim... Eu tava vendo que se você lembrava como fazia, entendeu? Pra eu ver se... Meu Deus do céu. Toma essa fogueira. Muito obrigado. Cuidado pra não se queimar. Não vou me queimar, não. Se não um xixi na cama. Pronto. Tu vai se acabar. E aí agora a gente pode pegar o que tá aqui. Ah, como é que pega mesmo o bagulho da coisa do coiso? O mel? É. Ah, é com garrafa. Preciso... Preciso um apicultor. Não, precisa dar uma garrafa. Tu quer que eu faça uma garrafa pra você? Pode ser, pode ser. Toma aí. Toma aí, moleque. Semi-usada. Cadê, cara? Tá aí, ó. Dropei pra você aqui, ó. Meu Deus, 48 garrafas, mosca! Filho, tu não gosta de mel não? Mas só dá pegar um! Peguei. Ah, guarda aí. Agora eu vou beber. Bebi o mel, moleque. 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 Não queria falar nada não, mas você ficou mais forte. Eu bebi o mel e agora eu tô melado, moleque. Boa, Belinha. Fica na paz aí. Ih, o Bruno sumiu, hein. Eu tô ocupado. Ah não, lá... vamo ver. Ah não, mosca. Ah não. Moleque. Cada vez que você falar não, eu sei que vai vir o mel, moleque. Ele tá catando trigo. Não. Ah, 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 ah. Do estádio de trigo, moleque. Ele tá... Moleque. Do estádio. Ele tá catando trigo, moleque. Ai, que delícia. Ué, tem que fazer, mué. Alguém tem que colher isso aqui, senão vai estragar, vai crescer, vai vir percevejo. Tu vai ver a praga de garfimuto que vai ter na nossa vila. É verdade. Brilho, cê falou tudo. Sério, cê falou pouco, mas falou tudo. Pra quem tá assistindo a saga nesse momento e tá ansioso pro último episódio, se inscreve agora no canal. Eu não sei ainda se vai ter terceira temporada ou não, depende muito do último episódio. Mas o que eu posso garantir é que se você se inscrever, as chances aumentam. E se você trouxer dois novos inscritos, as chances aumentam ainda mais. Então só depende de você. Se inscreve e chama seus amigos pra se inscrever também. Caraca, a gente deixou o Kiko peruano aqui, mano. Dentro do barco, junto com... Meu Deus. Esse aí tá... dá um copo d'água pra ele, Felipe, dá um pouquinho de mel pra ele. Acabou o mel. Oh, 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 oh! Aaaaaah! Todo mundo aqui, todo mundo aqui. O que que houve, o que que houve? O anjo, é o anjo, o anjo tá aqui. Venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá. Mosca, vem pra cá, Mosca. Vem pra cá, Bruno. Bruno! Eu tô aqui, cara, eu tô aqui, cara. Bruno, eu tô aqui. Bruno, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô na vila. Tá tudo dando errado a minha vida. Eu tô na vila. Ai, bati. Ai, ai. Por que que eu não consigo subir? Ah, não dá pra subir nesse troço? Pô, como é que o anjo fo... ele voa, mané? Olha lá, ele voa. Ih, mas por que que tá escrito Mistério Sombrio? Ah, é verdade. Pô, tu é burrão, hein. Três anos de saga, não sabe ainda que ele hackeou a conta do Mistério Sombrio. Peraí que ele mandou mensagem. Parabéns por concluírem o terceiro desafio do Mistério Sombrio. Não tenho muito tempo pra falar com vocês. Ele vem logando muito nessa conta recentemente. Ok, eu soube do convite que ele fez para uma batalha. Sim, tamo se cagando de medo. Isso não vai ser fácil, vocês sabem disso. Meu filho, nem o Dream. Sim, o bicho solta trovão pelo glube. Eu tive uma ideia, mas depois eu falo. Calma, vamo ver o que ele vai falar. Há uma forma de enfraquecê-lo. Descobri isso depois de muito tempo usando a conta dele. Gostei, farm de ouro é o cacete. Me ensina a matar teu irmão. Aliás, tu é mó traíra, hein. Gosto, gosto. Peraí que ele falou mais alguma coisa. É o seguinte, ele falou... pô, ele não tá nem interagindo comigo. O mistério sombrio guarda parte de sua força em cristais que rodeiam seu castelo na sua antiga base, Felipe. Ah, foram aqueles que eu explodi! Foram aqueles que eu explodi! Aqueles que eu explodi! Aqueles! Para de bater. Para! Aí, nada a ver me bater, nada a ver. Não, eu tava só lembrando se era esse ou aquele. Ele falou exatamente. Tá, então é só explodir a bagaça toda. Ele é tipo um Ender Dragon, então. Isso. É, o Ender Dragon faz assim, né. Gente, o Bruno tá me enf... olha isso. Olha que vagabundo, cara. Eu tô falando com um anjo e ele tá me enchendo de semente de trigo, mosca. Mosca? Eu não sei o que fazer, cara. Olha, o negócio é... Ele chamou de anto, um anjo. A gente chamou de anta. Não, só anta. Eu estava sendo sarcástico, não são aqueles. E olha lá, quem você pensa que é pra zombar de mim? Não são cristais do Ender, mas aqueles raios negros. Eles são beacons de energia enterrados no solo que dão força para o mistério. Ah! Os beacons que soltam aquele... aquela luz roxa pro céu. Porém, imagino que ele antecipou que eu avisaria isso a vocês e plantou uma armadilha naqueles beacons. Que tipo de armadilha? Eu tô suspeitando que na verdade você é o mistério e tu fica de caozinho pra lá e pra cá. Mas beleza, fala aí, que armadilhas. Eu posso falar a minha ideia? Pode, Bruno. Se a gente matar o anjo aqui, a gente não mata o mistério? Não, porque olha aqui, a gente tenta, mas não dá, ó. Tá vendo? O anjo sempre entra no criativo. Anjo, sai do criativo aí, na moral. Ele falou... ele... para de bater nele! Ele tá olhando pra mim, tô com medo. Ele falou, eu não estaria ajudando vocês se fosse o mistério. Isso é exatamente o que o mistério diria. É óbvio! Ô anjo, duvido você voar e parar ali em cima do bico do Paraguai. Ah, eu também duvido. Moleque, se ele fizer eu vou achar muito irado. Ele não tem nem élitra, cara. O que eu ganho com isso. É, ele consegue élitra. Pera, o que eu ganho com isso. Ó, eu tenho várias sementes caramelizadas aqui, ó. Só falta o caramelo. Ele falou um, dois. Não, mas sempre sendo criativo com élitra, né, safado. Ué, mas ele tá indo, ele vai do jeito que ele quiser. Ih, ele desceu. Ele subiu, ele desceu. Ele desceu, ele desceu. Ele subiu, ele desceu, ele subiu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, a interação. Olha o grau da interação, gente. Peguei seus sementes. Pera aí, tu roubou uma espada. Tu roubou uma espada. Eu taquei a espada no chão. Tu roubou uma espada. Que babaca. Pera aí, eu vou atrás dele. Pera aí, vagabundo. Ele tá aqui. 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 Safado. Safado. Meu Deus. Safado. Pega o diabo. Pega o safado. Eu joguei o diabo da espada no chão. Ele roubou e foi morto. Que safado. Cadê ele? Que vagabundo, cara. Coenjo. Caraca, tu não queria ajudar. Pilantra. Voltem aqui no beacon do Paraguai logo. Tá bom, eu vou aterrissar na planta que o Bruno nunca consegue. Vamo ver se eu consigo. Vamo conseguir agora. Vambora. Meu Deus, é muito difícil, cara. Tá maluco. Eu vou conseguir. Meu Deus, olha isso. Mano, ela tá muito alta. Ah não, esse é o beacon mesmo. Pô, tá burrando. Não, eu quase... Não! Não consegui. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Foi mal, mistério. A gente tá se divertindo aqui, cara. Às vezes é bom só se divertir. Me dá minha espada! Obrigado. Muito obrigado. Que mistério, ele é um anjo. Obrigado, anjo. Mistério angelical, entendeu? Enfim, sobre os beacons de energia do Mistério. Ok. Tem beacons enterrados na base dele que soltam aquela luz roxa pro céu. A gente tem que destruir esses beacons, ao que tudo indica. Nem todos são beacons de energia para o Mistério, mas para seus an... Ah, começou. Para seus animais. Destrua o errado e um dos seus animais morrerá. Meu Deus, toda hora alguém tem que morrer. Como que eu vou saber, criatura? Qual é o certo? Toda hora vocês querem matar meus bichos. Por sorte, há um ser no seu mundo capaz de detectar qual é o beacon correto. É... eu? O Bruno? Não. O Mosca? Quase. Ui. O Kiko peruano? Passou longe. A tua mãe é aquela... Que isso? Foi mal, eu nem completei. Três pontinho, não é a mãe dele é aquela não. Não é não. A Belin... a Belinha. Oh meu Deus. Aparentemente, ela consegue detectar a energia presente em cada beacon. E vai servir para te guiar no caminho para destruí-los. Que isso, moleque? Mas lembre-se, isso vai apenas enfraquecê-lo, não derrotá-lo. Ainda há uma grande batalha te esperando. Ok. Portanto, quero ajudá-lo com os preparativos. Obrigado, finalmente! Farm de ouro é o cacete. Manda feitiço. Vá até a sua base antiga e cruze o rio debaixo do castelo. Lá você deve encontrar uma torre do mistério com vários inimigos por an... Ah, tinha que ser. Por que tu só não me dá o bagulho? Eu também acho, cara. Ele roubou dois itens muito valiosos de mim. E apenas se completarmos aquela torre, teremos ele de volta. Tá, tá, tá. Ok. Só isso? Posso ir? Pode. 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 Você é tão bonzão, por que que você não faz? Eu nunca falei, eu nunca falei que eu sou bonzão. Boa, Bruno, tomou porrada da planta, moleque. Consegui. Tu tomou porrada da planta. Mas eu consegui. Consegui o quê, cara? Tu tá no chão aqui, tu não tá vendo que você tá no chão? Tá, chega, Bruno, olha só. A gente tem que levar a Belinha então. Eu vou levar, só que a Belinha tem que entrar então aqui. Boa, já entrou. Mas que maravilha. Pronto, eu vou levar, a Belinha tá aqui dentro. Se a gente precisar dela, ela tá dentro da colmeia. Moleque, eu não achei que fosse ter aventura nesse episódio, achei que a gente fosse ter que enrolar durante mó tempão. Mano, se ela for muito... assim, a casa da Belinha é legal? É maneira? Como assim, Bruno? É uma casa descolada? Bruno, ela tá dentro da colmeia, Bruno. Então, por que se for maneira, é uma colmeia. Eu... eu vou ficar em silêncio, mas não é por conta da piada dele, tá? Foi com silêncio só. Eu vou... Vou cometer autossuicídio aqui e... Mas cê entenderam que ela é legal. Ah, explica de novo. É porque c**** é legal em inglês. Ah, Bruno! Noooooo! cuidando com as palavras! Desculpa. Peraí, que eu precisava fazer isso aqui há muito tempo, a gente não fez. Eu fiz um irmão pro bico no Paraguai. Ok, fiz tudo errado. Pera. Ok. Pera aqui, a, 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 a Buru já tinha me ensinado. Tem que botar na ordem certa, ô, cavalão. Pera. É que eu acho que a ordem certa são só quatro, não são seis. Não faço ideia de você falar. Pera. Pera aí, Navarro. Você se acalme, Navarro. Navarro, agora, vão pra aventura logo, pelo amor de Deus. Ei, podia ser pior. Podia ser aquela vez que você ficou literalmente 40 minutos esperando ovos de tartaruga chocarem. E toda vez que eu pensava, ok, agora ele vai calar a boca. E eu vou poder acelerar até os ovos chocarem. Você fazia algum comentário idiota que eu tinha que mostrar. Naquele vídeo, eu contemplei o dia em que decidi virar editor. E eu quis voltar no tempo pra aquele dia e dar um soco em mim mesmo. Assim. E assim? Não. Assim. Não. Assim, moleque. Não. Opa! Aê! Ficou irado, hein. O que você fez, cara? Ficou bonitinho, mané. Fiz aqui um piso maneiríssimo. Cadê você? Cês não tão me vendo? Tô do lado de você aqui, ó, que bonito. Aaaah, tapetinho. É, moleque. Aaaaaah. Já tava querendo fazer isso há tempos. Esses dois podem jogar fora que não... Não tem mais utilidade. Ô, meu Deus, errei o buraco. Vai logo, inferno. Você tem... Tô jogando no lixo aqui. Você tem madeira escura aí, Felipe? Ahn, ma... dark log? Dark oak? É... não. Não. Por quê? É, eu queria fazer um negócio aqui. Puts, cara. Vou ficar te devendo. Meu, eu queria fazer um negócio muito massa. Cara... Tá bom. Sério, na moral, eu odeio o Bruno, cara. Que isso? Moleque, tem um baú aqui, aleatório. Um barril aleatório no nosso depósito. Com 31 Golden Apples. Ih, me dá aí, eu tô precisando. 31 Golden Apples, cara. Eu tô precisando, me dá aí. Toma. Tu tem, Mosca? Claro que não. Então toma você também, vem. Então, era do Mosca essas Golden Apples. Cadê o Mosca? Me julgando. Toma. Toma ali. Pera aí, fica parado aí. Que que é, Bruno? Tá preso. Nossa, não sei como eu vou sair daqui. Em nome da lei. No... Sério, chocante. Beleza, galera, a gente tem que voltar pra base então. ir lá da base, fazer o desafio pra fazer o que o Mistério quer que a gente faça. Cês tão com foguete? Porque eu tô com pouco. Eu tô com 28. Tá, então vamo pegar, vou passar em casa, pegar minhas últimas coisas aqui que eu preciso, moleque. Né, que é sempre bom levar um casaquinho. Boa, moleque. Eu vou passar... Boa. Eu vou passar em casa também, que tem uma coisa que ficou faltando fazer. Trigo. Faz mais trigo. Só tirei metade. Tá bom. Eu vou deixar... ah, eu já tinha foguetes aqui, que bom. Mano, pera aí. Fala. Tem alguma coisa errada ou... Tem o que... sabe aquela magia do portal? Aquela... aquela luz? Tem mais uma aqui, cara? Ou... ou eu tô viajando? Provavelmente cê tá viajando, mas eu vou viajar contigo. Vem viajar comigo, moleque. Não, eu tenho certeza... Cara, é impossível, isso aqui é um portal. Cara, eu... eu tô muito impressionado com essa nossa torre aqui, cara. Cara, isso aqui é... é o que eu precisava pra estragar a minha vista. Exato. Tem um portal aqui sim, cara. De acordo, né, com a matemática, se eu entrar aí vai dar ruim, então vamo esperar o Bruno. É, cês esperam terminar de colher o trigo? Não. O que que é pra... esse portal surgiu agora? Será que foi o anjo que colocou ou ele já tava aqui antes? Eu não vi esse portal antes. Tá aí uma boa pergunta, cara. Pode tá aí um tempo já e a gente, como bom, né, aventureiro, só perceba agora. Será que ela... Larissa, cê viu alguma coisa, Larissa? Não. Larissa respondeu, moleque. Meu... mas foi de longe. Foi. Ela tá longe, ela tá distante. Uhum. Vem, Bruno! Vem, Crastin, tem bom aí? Tem que fazer ele terminar e fazer o meu pão. Ih, 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 bugou o Minecraft. Ah não, era eu, eu fiquei segurando o botão errado. Que houve? Caraca, Mosca, peraí que... eu tenho já muita coisa fora, peraí, porque eu quero... Eu tô me organizando pra fazer um negócio aqui, mas... Moleque, cês tão cegos, isso tá aqui desde o último episódio. Ô, Mosca, tu tem duas poções de Night Vision aqui, cara, de Splash, peguei aqui, hein. Pode pegar, pega aí, cara, isso aí tá... essas duas chookers aí tão desde 98. Pô, peguei. Pega aí o que você quiser, mano, pode pegar aí, tá na promoção. Ô, Bruno, já que tu achou bolado aí o portal, entra aí então, pra ver o negócio. Ahn, eu não, tenho medo. Tá bom, eu vou, pera, pera, antes de eu ir. Ahn. Toma um pão. Fala, tá bom. Toma também, Mosca. Boa. Obrigado. Boa, moleque. É a última ceia. Boa, moleque. Acabamos nós. Vai. Ih. Ih, eu fui também. Tu foi também. Mole... Ih. Ué. Moleque, um portal que traz pro meu mundo. Meu Deus, eu não acredito que a gente não vai ter que voar 9 mil blocos. Ahnão, peraí, eu acabei de jogar 64 blocos fora. Moleque. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui pra fazer. Só um quadrado em volta. A gente não ia precisar voar de qualquer jeito, Felipe. Tem outros portais lá que a gente ia sair no meio daquela torre, era só sair voando de lá de cima. Deixa de ser burro. Ui, nossa. Ah, eu tenho isso aqui. Como é inteligente, meu Deus... Ai, que saudade de você. Caraca, moleque. Moleque, que... Tem tanta partícula aqui que o vídeo tá com... agora foi pro FPS 2. Caraca, que que aconteceu com a cara do Lucas? É, derreteu legal mesmo. O Mistério Sombrio destruiu tudo, cara. Meu Deus. Tudo. Se você não passa protetor solar... É, isso que acontece. Olha o meu castelo, cara, olha o meu castelo, todo quebrado. Ó lá, o Lucas Neto. Ô pai, ele falou pra gente fazer o quê mesmo? Meu Deus. Ai, eu te amo mais que tudo nessa vida. Estava com saudade. Hum, linda. Meu Deus. Que foi? Tá tudo destruído mesmo, né? Não, não sobrou nada, cara. Sobrou nada. Caraca, parece o meu quarto, velho. Vê se a Coriza tá em casa. Olha isso, tem um vime na porta da casa. Tudo quebrado. Coriza! Ah! Ela tá aqui. Oi, Coriza. Linda. Hum. Ai meu Deus, o Catota. Hum. Te amo, Catota. Que lindo. Que lindo esse mundo. Oi. Onde você está? Eu tava dentro da casa do Espirro. Agora... Tem um inimigo, tem um inimigo sobrevoando. O quê? Templo dos Pandas, olha. Ah, é o próprio Bruno voando. É o Ender Dragon, moleque. Que palhaço. Olha. Gente, agora é sério. Pra onde a gente tem que ir, que ele falou. Era alguma coisa atravessando o rio. Que que é isso aqui? Ele botou fogo na minha ponte, velho. Que isso? Para, Bruno! É o Ender Dragon, moleque. Idiota! Brrr. Ai, gente. Que moleque toro! Ai, que divertido. Ele falou que era atravessando o rio. Será que é esse rio? Será que é vindo pra cá, atravessando e indo lá pro Lar das Tartarugas? Que é onde esse rio vai dar, mano. Para. Ô, ô. Ah, não. Droga. Eu achei que era um portal e era um... Ah, moleque, que coisa idiota. Eu achei que era um portal. Eu achei que era um portal. Era o quê? Eu fui olhar e era um Enderman, agora ele tá pistola comigo. Só que ele não tá saindo dali. Agora saiu. Cadê ele? Ah, tolo. Idiota. Tem... tem nada aqui não, papai. Vem, vem. Bora, vem. O otário, morreu. O otário. Tem um gato. Uma tartaruga so... como é que você saiu da fortaleza, minha filha? Tem uma vaca aquática aqui. Filho, tá muito calor. Tem um gato novo. Pois é, não faço a mínima ideia como é que essa vaca saiu também. Eu acho que esse gato é filho dessa vaca com essa tartaruga. Ela tá presa? A vaca tá presa? Na água. Bruno, onde você tá? Eu tô aqui em cima, ó. Eu sou o Ender Drago. Uh. Eu não tô te vendo, Bruno. Eu tô atrás do Lucas Neto. O que você tá fazendo aí, Bruno? Falei pra gente atravessar o rio. Mas eu atravessei e saí num lugar nenhum. Aí tu saiu voando e foi pro castelo. Ah, olha ali. É lá, ó. Olha onde? É lá, é lá, é lá, é lá. Tinha um cavalo esqueleto ali. É, tem cavalo pra caramba aqui, cara. Eu deixei muito cavalo solto pelas minhas terras. Cara, que lugar lindo. Não, nem fala, cara. Ah, é, é o cavalo esqueleto. Mas como é que ele veio parar aqui, mané? Bom, é lá mesmo. É lá pra lá que a gente tem que ir. Vambora. Bora. Vamo. Vamo. Olha o castelo da Frozen, moleque, todo derretido. Ah. Ué, era aqui que eu tava, você safado. Ah! A culpa é... Ah! Ah! Eu vou te matar a galinha, ah! Não mate a galinha. Ah! Bruno, para! Tu tá matando a galinha, galinhola. Vamo lá, Bruno, então... Ah! Me assustei com a sua cara. Ah, é brincadeira, Bruno, você é lindo. Olha isso, ele tá me batendo, eu vou morrer. Quais nada. Bom, esse é o castelo que o anjo falou pra gente vir. Tem uma placa aqui, um elevador. Aonde? Não, isso aí era pra... é minha... pra construir... Spruce, pra fazer árvore. Venham, gente, venham! Vambora, agora o negócio é só ficar sério, vambora. Alguma coisa explodiu ali, hein. Aqui? Ihhhhhh... Ihhhhhh... olha os inimigos. Ó, liga, hein. Aqui, Bruno. Chega quietinho assim, ó. Pera aí, tirem já a Elytra, pelo amor de Deus. Eita, pera aí. Boa lembrança, boa lembrança. Tem ossos ali dentro. Pera aí, mosca. Uiu, pô! Já tá atacando? Moleque, na mira. Boa, moleque. Ai, droga. Tu tacou uma poção, Bruno. Eu taquei sem querer. Bora, bora, puja o sorooooooooo! Eu nem sei de que que ela era. Só pegou no mosco. Soi, 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 soi! Ah, só isso? Pato. Pato. Felipe, sempre que você fala só isso, vem 30 vezes mais inimigos. Não, tudo pato, tudo pato. Esqueletinho, pô. Esqueletinho é pato. Toma na tíbia. Isso, moleque. Acertem a tíbia deles. Que isso? Eita. Que isso, filho? Teletransportado? Eu também, também tp. Aí, ferrou. Agora não, agora não é pato, agora é brabo. Eles são fortes, eles são fortes. Vai, vai galera, coma um Golden Apple. Esses são fortes, esses são fortes. Meu Deus, cadê minha espada? Aqui é só headshot na cabeça. Pô, ainda bem que o headshot é na cabeça, né, cara? Imagina se fosse no... Na parte legal do corpo, no... Flubshot. Gente, olha... A quantidade de tridente no chão. É, parece... sei lá, que a gente tá no inferno. Meu Deus do céu, para! Ah não! Ah, what? Morre! Eu quase acertei o Bruno, achei que o Bruno é inimigo. Morre! A gente tá subindo de andar, é isso mesmo? Eu acho que sim, mano. Para! Toma, toma, toma. Meu Deus, é muito mané. Ainda bem que eu toco o sangue todo. Pou, não é ta pistola. Cadê eles? Aí, acertei o mocho. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Tudo bem, Bruno, eu te acertei também. Rapaz, eita, 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 eita. Moleque, eu tomei um disso. Meu Deus. Ai, eu vou morrer. Aí, tá, agora eu tomei dano legal, agora eu tomei muito. Tomei um dano legal mesmo. Caraca, agora, agora eu quase fui. Ah, 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 ah. Tô andando no céu. Meu Deus do céu, quase, quase fui, quase fui. Sai, Felipe, sai, Felipe. Calma aí, tô me escondendo também, pô. Sai! Ai! Gente, é de longe, é de longe, é de arco. Vai de sacanagem, né, que a gente enfrentou os bichos mais fortes e vai morrer pras magma. Sai daqui, geléia de mocotó de realengo. Nossa, moleque, quase que eu fui de vala. Para! Aaaaaaah! Aí, tá de boa, tá dominado, tá dominado. Não! Você vai pra trás. Tá dominado o que, Bruno? Esses troços tá muito dano. Eu quase morri. Gente, faz uma ponte pra cima, faz uma ponte pra cima, assim, ó. Gente, aqui onde eu tô, aqui tá safe, eles não entram aqui. Ah! Eu não preciso de ponte. Eu sou capaz de vencê-los sem ponte nenhuma. Vai, aceito, aceito. Ah, esses aqui, esses aqui não, esses aqui eu me recuso. Ah, sai daqui, ô goiabinha maldita. Moleque, parece ser a rebelião das Jujubas Vermelhas. É, moleque, o MM Vermelho, tá ligado? Aham. Lá em Portugal é o Gozão. É o Gozão. Reunião do Gozão. Para, pronto. Acabou todos? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Benção do anjo, recebemos a benção. Uh. O que que se faz? Eu não sei, mas. Mas ganha desconto quando vai comprar roupa. Apareceu ali, benção do anjo. Sai daqui. Safado, um Blaze Rod aqui, ó. Acabou, acabou. Eita. Que isso, 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 que isso. Errou, errou, agora ferrou legal. Ah não, e é aquele que esconde, é aquele que esconde. Ai meu Deus, escondeu minha vida, eu já fico logo preocupado. Mostra minha vida! Não, ele mostra a vida sim, Felipe, só que foi mais escuro. Eles tão full netherite, cuidado. Mano, eles são muito fortes. São muitos? É, eles comeram todos os M&M's. Eles comeram todos os gozão, vai! Sai, sai! Aaaaaah! Aaaah, bora não, come, come. O den apple é o que, rapaz. Que isso? O den apple é o quê, rapaz? É o Rei Wither. É o Rei, é o Rei, é o Rei. Hey, Wither. Hey, Wither, dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Tô, joga ele lá embaixo, vamo joga lá embaixo. Vamo. Vamo. Vai, vai, vai. Ah, não. Vamo lá. Não, não começa não. Sai, eu já. Um monte de jogo lá embaixo, um monte de jogo lá embaixo, vem. Sai. Joga ele lá embaixo, Felipe, cê consegue. Pô, cada vez que a gente empurra ele pra trás ele vai dez pra frente. Pega o guest. Moleque, eu tô, eu tô muito, eu tô muito arqueiro. Moleque, ele... aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Aí, na moral, o Navarro tem que usar minha tela, mano, porque eu fui que não rir gentil agora. Oh, olha, olha! Uuuuh, feliz ano novo! Feliz 2022, galera! Uuuuuuh! Ih, quem é esse, quem é esse? Bua! Ih! Para! Peguei! Ó, o que... maluco, o Bruno... Peguei! Sério, não dá pra jogar com o Bruno. O quê? O que ele fez? Apareceu as armas na parada, eu quero fazer um suspense. Ele só passa e pega. Dane-se! Bota no chão, Bruno! Moleque! Felipe. Cê pode botar no chão, Bruno? Bota. Era isso aqui. Eu tenho certeza. Ai meu Deus. Eu vou... eu não tenho mais paciência. Eu vou... era isso aqui, era isso aqui, era isso aqui. Tchau. Eu vou pular. Ah, ele bloqueou! Felipe, Felipe. Ele bloqueou, não consigo pular! Ah, polícia. Felipe, você nunca viu isso antes. O quê? Cê tá preparado? Pera, Bruno, eu tô aliviando o meu inventário aqui primeiro. Aliviando o meu inventário. É só uma arma, tá? Eu acho, deixa eu ver. É só... Ah não, tem duas coisas! Eu tô muito na fé que cê vai colocar isso no chão e parar de falar. É porque eu tô muito chocado. Deixa eu mostrar pro mosca antes, por favor. Bruno! Bota! No chão! Ah, olha. Ok. Peraí, Felipe, posso fazer um efeito especial pra você? Pode. Ai, peguei! Peraí, bota no chão de novo aí. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Vai. Poxa, imagina se tu bota fogo nisso. Fica aqui, Felipe, fica aqui. Ó, vem, Bruno, faz comigo. Vem aqui, Bruno, aqui atrás. Vem. Imagina se tu bota fogo nisso. Vai, Bruno, faz. Uga tchaca, uga tchaca, uga tchaca, uga tchaca. Obrigado, gente. I can't stop this feeling. Obrigado, muito obrigado. Boa, Bruno. Era exatamente essa trilha que eu queria, Bruno, por uma batalha épica. Ok, eu peguei a primeira aqui. Deixa eu ver o que diabo é isso. Meu Deus, o texto é muito grande. O texto é muito grande, não cabe na tela. Não dá pra ler. Mas é alguma coisa mais forte que qualquer armadura. Aham. Excede o poder de qualquer armadura. E é uma hélitra, só que é uma hélitra branca. Que irado, moleque. Dá pra voar? Olha, Bruno, eu espero que sim, né, senão ela é, tipo, somente uma capa do super-herói da quarta série. Do Robin falsificado. É. Megatroll. Ai, meu Deus. É, deixa eu ver. A gente tá preso, a gente... Felipe, olha isso aqui. A gente tá preso. Ah, a gente tá preso, os blocos... Ai, meu Deus, caiu. Isso, boa. Caiu. Caiu. Não, saiu. Tu saiu. Eu saí. Eu saí. Parabéns. Boa. Porém, esse mistério eu não esperava. Bruno, quem entra... E ele foi lá e pegou a espada. Ah, pegou. Exatamente. Porque eu peguei a espada. Eu fiz um memorial pra parada. Pera. Obrigado. Quem entra... Ninguém nunca entra, mas também quem entra nunca sai. É... como é que era isso? Vou pegar. Perdeu a piada, Mosca. Eu gosto do Mosca por isso, porque ele insiste. O que diabo é isso? Eu tô jogando outro jogo, moleque. Sério, eu não tô jogando Minecraft. Sharpness 10. Testa no Bruno. Mythic Blade. Sharpness 10. Apenas 10. Nem... ô Felipe, nem doeu, otário. Nem doeu, cara. Saiu mancando. Mulher, que espada é... Olha isso! Eu tô muito bolado! Teste em mim. Toma. Ai. Doeu? Não. Quem jogou fora aqui as correias aqui? Tu, cara. Eu tô... não. Mentira, é que eu peguei sem querer seus lixos, aí eu fui jogar, eu joguei o meu lixo, aí eu joguei coisa que não era pra jogar. Boa, moleque. Gente, eu tô bolado. Eu tô muito bolado. Tá boladão. Eu tô boladaço, mané. Tá boladinho, tá boladão. Mas ó, posso te dar uma sugestão? Hã? Pra luta com mistério, encanta ela mais, coloca mais coisa nela. Será que dá? Eu acho que dá, velho. Moleque, bota um boné nela. Ai meu Deus, ô Felipe! Nossa, Felipe, você é muito cruel, cara. Sabe por quê, cara? O sharpness 10 é brabo, mas não é tão brabo assim. Então o ideal é botar mais feitiços. Tipo, é bom, é muito bom, é melhor que qualquer sharpness que a gente tenha. Tá. Mas dá pra fortalecer ela mais ainda. Porque tipo, você me bateu, eu com a armadura tiro meio coração meu. Ah, então eu preciso colocar os outros feitiços nela. Isso. Cara, eu tô... Cadê? Eu quero ver? Sério, eu tô... Eu quero ver o Felipe subir. Eu tô muito impressionado, mano. Eu quero ver o Felipe subir. Subir pra onde, cara? Onde vocês estão? O que você tá fazendo, Bruno? Onde vocês estão? Eu tô brincando... Eu tô brincando daquele jogo do pinguim de quebrar o bloco. É, só que o pinguim sou eu. Ai. Oi, gente. Olha pra cima. Ai. Meu Deus. Tudo bom? Eu fiquei com um coração bem bacana. Boa, mosca. Bem bacana. Meu Deus, por onde você... por onde você saiu? Eu saí por baixo, né, Bruno? Ai, eu vou morrer. Bruno, pelo amor de Deus, tu não começa. Vambora, vamo voltar pra casa, não tenho o que fazer mais aqui. Vamo. Não tem mais nada aqui, eu acho. Né, dentro aqui do meu castelo, das minhas torres, tem nada. Ele rapou tudo. Eu queria testar essa espada num zumbi, alguma coisa. Eu posso fingir que eu sou um zumbi. Ué, a gente pode invocar um Wither. Não, eu tô bem de boa. Cara... A gente pode fazer uma ride. Testa numa galinha. Essa era uma boa ideia, mas não tem nenhuma galinha por aqui. Vamo pra casa. Vamo pra casa, bora. Vamo. Por onde que é mesmo? Caraca, vocês deixaram as shulker boxes aqui lotada de coisa. Meu Deus. Que foi? É a minha? Será que é a shulker box de ferro? Não. É a minha, não é? É. Cadê vocês? Tô voltando. Eu não sei onde é o portal, tô perdido. Ah, gente, eu tô voltando pra casa. Felipe, onde que é o portal? Não sei, tô em casa. Ai, Bruno. Você sabe, se eu voltar pra casa você não vai gostar. Eu estou em casa. Você não vai gostar. Achei, Bruno, achei, achei. Onde que é a mosca? Você tem que achar um cavalo... Um cavalo de fogo. Ah, não começa. Vem, Bruno, eu canto aí. Um lindo sonho eu vivi. Não começa. Um lindo cavalo... Eu vou agredir vocês. Eu tô avisando. Aquele episódio se perdeu todo, Felipe. É, eu sei. A galera não teve experiência. Gente, eu acho que não dá pra encantar essa espada... Ah, ela já tá com encantamento, não vai funcionar. Com lápis azule. Não, ué, dá pra você colocar livro, papai. É, eu tô ligado, mas qual? Vamo ver o que que eu tenho aqui. É, ó, o sweeping edge. Ahn... ela não parece quebrar. É. Então eu não vou colocar. É, sweeping edge seria bom. Deixa eu pegar aqui... Fire Aspect. Esmeralda, espera. Eu vou entrar dentro do castelo do mistério pra poder tentar achar um portal. Caraca, cara. Vai pra... pra do lado da casa onde tá o portal, pelo amor de Deus. Eu não lembro. Se vira, acha. Então, eu vou achar. Dentro do castelo do mistério. Não, dentro do castelo não. Ai meu Deus. Pô. Vou botar isso aqui, aqui, minha espada aqui. Nossa, eu tô suando, mané. Pô. Tá muito quente. Cê tá suando, moleque. Eu já derreti. Vamo lá, comprar feitiço. Oi, meus queridos. Que que cês vendem? Nada. Você, sweeping edge 3, tá. Eu esqueci de pegar livro. Eu sou um animal, eu sou um animal, eu sou um animal, eu sou um animal, eu sou um animal. Eu sou um animal. Mas você também é, Vitória. Você também é um animal, Vitória. Eu sou mais animal ainda do que você. Por quê? Eu não achei o portal, falei, vou pelo Nether, né. Ah, tu tá de sacanagem, né, Bruno. Só que eu tenho dois foguetes. Eu te falei que eu não sabia onde era, você poderia muito bem ter me dito. Sweeping edge 3. Meu Deus. Fire aspect 2. Meu Deus. Que? Eu vou morrer. Bruno, faz o mínimo, Bruno. O mínimo. Tô fazendo. Não tá, não. Tô no Nether. Tô ferrado. Bruno, para de ir pelo Nether. Volta, Bruno. Eu não lembro o caminho de volta. Ah, cara, então vai te catar esse Vira. Ah não, Felipe. Pelo amor de Deus. Não seja assim. Ao invés de procurar um diabo de um portal ali no mundo, decidiu ir pro Nether. Pô, cadê você, mosca? Eu tô fazendo uma surpresa. Ih, meu Deus. Tá vendo? Mosca, você não briga. Posso? Pode, ué. Deixa eu ver. Sweeping edge. Consegui. Fire aspect. Consegui. Eram esses, né. Só sweeping edge e fire aspect. O que que mais eu posso colocar? Ela não gasta experiência, então eu não preciso nem de mending nem de unbreaking. Ué, você pode colocar knockback? Looting 3, mas... não, knockback eu não preciso. Então é isso mesmo. Tá perfeita. Ô, o Espirro, olha o papai, Espirro. Olha pro papai, Espirro. Papai tá pronto, Espirro. Achei o portal de volta. Parabéns, Bruno. Tô muito orgulhoso de você, Bruno. Tá escurecendo, o Mosca tá fazendo uma surpresa ali. Não olha não, é surpresa. Tá bom. Tá escurecendo e eu quero mostrar a minha força contra um zumbi da ventoinha. Cê achou o portal, Bruno? Achei, tô de volta. Não, achei o portal de volta pro teu mundo. Meu Deus do céu. E eu agora não tenho mais foguete pra poder sair voando. Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Olha, eu tô perto do slime, do slime gigante. Não, Bruno, segue o caminho aí. Só se seguir o caminho que tá na sua frente que vai dar lá. Tá, tô seguindo. Tô passando aqui pela árvore. Meu Deus, uma espadada mata. Ai, que coisa linda! Mentira, é sério? Que lindo, moleque! Que sonho. Moleque, um hit. Poff. Vamo ver contra o esqueleto... Aranha, mata. Creeper, mata. Cara... Ih, o esqueleto de gelo não mata. Mas ele, assim, não sei se de repente foi uma espadada meio... Felipe, eu segui o caminho e cheguei na mamacita. Beleza, agora olha pros lados e você vai ver o portal. Olhando... Tem o mínimo de decência. Olhando... Tô na mamacita. Não tem portal aqui, não. Então fica aí, Bruno. Achei! Voltou, Bruno? Aeeeeee! Oi, Felipe! Oi, Felipe! Os inimigos atrás de você. Ataque eles. Ó, moleque, o zumbi ele deita na hora, mas é na hora, na hora. Você me bateu? Não. Que barulho é esse? Phantoms. Oh-oh. Phantoms, phantoms, phantoms. Cadê? Cadê? Uh! Eles tão indo em cima do Bruno. Aqui, ó. Vem, trouxa. Vem, otário. Vem, otaku. Vem, otaku. Tooooooomaaa! Vem, otaku! Mosca, acabou sua surpresa? Quase. Mosca? Mosca? Quase, quase. Quase. Ok, eu preciso fazer uma coisa. O que que você precisa fazer? Não te interessa. Aaaaaiiii. Que que é isso? Há! Uaaa! Galera, o que foi isso? Eu matei dezenas de galinhas ao mesmo tempo. Foi. Que orgulho. Lindo! Não é legal. LINDO! Há! Não é legal. Há! Háááááááááááááá! Tá. Ok, eu tô pronto. Eu tô muito pronto. Eu nunca estive tão pronto em toda a minha vida. Terminou, Mosca? Sério, 1... 1 segundo. Tá, tá horrível. A ideia é muito boa, mas ó, a execução tá muito triste. Háááááááááááááááááá! Dois hits no Enderman. Háááááááááááá! Eu quero essa espada pra vida. Tô chegando, hein, Mosca. Cadê? Pai, chega aí, moleque. O que é isso? Eu não consegui. Cheguei. O que que é isso, mosca? Onde vocês estão? Atrás da casa da Belinha. O que que é isso, mosca? Cara, isso aqui... É a beliche da Belinha. Era pra ser, só que assim, muita pressão. Moleque, eu não consegui nem botar a segunda cama. Aqui, ó. Não, moleque! Não! Bota direito! Eu não consigo, eu não consigo sair. Cara, isso aqui, você vai ter paralisia de sono. Pronto, cadê a cama? Tu pegou a cama? Eu não. Não pegou? Não, tô só com a minha cama normal. Caraca, cadê esses phantoms, mané, que eu não tô vendo? Tô batendo em mim. Pô, bata logo, Bruno. Pronto. Depois eu conserto isso aqui. Ficou assim, Felipe. Tô indo, tô indo. Cara, tá muito, muito... A belinha vai amar, cara. A beliche da belinha, ela vai amar. Olha isso, não morreu. Às vezes não morre, que ódio. Tá lindo, tá lindo, mosca, tá lindo. Obrigado, cara, você é um amigo. Então, agora... Ô, ô, ô! Olhem ali. O quê? Ai. Olhem a lua. Eita! Tá redonda. A lua é redonda, redonda como o tamanho. Se você não gosta de chocolate, porque roubou a minha bicicleta azul. É isso aí. A lua está cheia, o que significa que chegou a hora. Oh, não. É hora de irmos pra batalha final. O que vai acontecer, eu não sei. O que a gente tem que fazer pra vencer, nem ideia. Eu sei que agora eu tenho a minha espada e eu tenho a minha asa, que protege mais do que qualquer armadura. Então, agora é ir. É hora. Pro desafio final. Se você quer que a gente vença, se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo. E avisa a todo mundo que depois de amanhã, quinta-feira, é o último episódio da segunda temporada da Saga Minecraft e o último vídeo do ano aqui no canal. Depois disso, férias. Então, se programa pra assistir. É, aliás. Se programa pra assistir e eu vejo vocês depois de amanhã, galera. Aliás, amanhã também, que amanhã tem vídeo. Então, valeu, galera. Tamo junto, é nóis. Beijooooooou. Valeu, eu consertei a cama. Eu consertei a cama. Eu consertei a cama. Vambora! Vamo enfrentar esse maldito! Mistério, eu tô chegando, mistério! Me aguarde! Mistério, eu tô chegando, mistério!